Muito obrigada, caríssima Edna Matea, por esta belíssima música que já tornou quase que um hino nacional para as mulheres angolanas. Esta música nós dedicamos à senhora Luzia Inglês Mandurin, porque é respeitosa e carinhosamente chamada de Mamãe Inga. Ela que é, que foi atribuído este nome pelos instrutores soviéticos e também parte do seu sobrenome. É natural de Luanda, filha do falecido Guilherme Inglês, o verendo da Igreja Metodista de Angola, mãe de quatro filhos e avó de nove netos. É na família que ela encontra o seu porto seguro. De uma trajetória ímpar, sua entrega, a causa e o capital tão precioso para a guerrilha, prontificava-se sempre para integrar nas frentes, em emboscadas ou nos árvores trabalhos de voluntariado ocupados pelos homens. Começou a tomar consciência dos movimentos nacionalistas ainda muito jovem. Trabalhou como operadora logística e financeira da Estação Principal de Comunicação na Frente Celeste. 38 anos depois de ser aderido à Luta Armada de Libertação, foi eleita secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, OMA, liderando esta organização feminina angolana do MPLA durante 22 anos, com zelo e com espírito patriótico do dever cumprido, contribuindo para a igualdade de gêneros. Nos dias de hoje, a Mamãe Inga é a primeira-geral do Exército Angolano na reserva, onde a contribuição da mulher é fundamental, e também secretária da Organização Pan-Africana das Mulheres para a região da África Austral. Esperamos continuar no profundo da vossa valiosa e respeitosa experiência. Mamãe Inga, por favor, queira partilhar connosco experiências da sua vida, não é? Para nós, jovens senhoras, que a vemos como inspiração. Muito obrigada. A palavra é toda a senhora.